Amigos da CBN, vitória tricolor no Maracanã nesta noite. O Fluminense venceu o Santos 2x1 aqui no Maraca. E a galera sai comemorando o time chegar à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Álvaro Oliveira Filho, uma batalha duríssima nessa noite contra o Santos, hein, Álvaro? Mais uma, né, Val? O Fluminense vem se acostumando a enfrentar esse tipo de batalha, esse tipo de jogo que deixa o torcedor com a respiração presa até o último apito do árbitro. Foi assim diante do Santos, embora o Fluminense tenha merecido conquistar essa vitória. Foi o time que mais buscou o resultado, mostrou mais disposição ofensiva do que o time adversário. O Santos, no primeiro tempo principalmente, parecia um time muito conformado, aceitando o jogo do adversário. O Fluminense demorou a chegar ao gol, aliás, criou poucas oportunidades. O gol foi marcado pelo Fred aos 39 minutos, depois de um ótimo passe do Gerson. E até ali, o time só tinha uma finalização, uma cobrança de falta do Jean, que passou à direita do gol do Vladimir. O Santos também ameaçou pouco, teve um chute do Gabriel, defendido sem muito esforço pelo Diego Cavalieri. E uma outra bola chutada pelo Thiago Maia, que passou à direita do gol adversário, sem levar muito perigo. No segundo tempo, o Santos voltou com uma postura um pouquinho diferente, tentando buscar o gol de empate. Conseguiu esse gol logo aos oito minutos, no festival de atrapalhadas na defesa do Fluminense. O Gabriel fez uma ótima jogada pela direita, deixou o Edson para trás, se livrou também do Antônio Carlos e do Giovani. Fez um cruzamento para a área. O Edson, o Elton Silva e o Diego Cavalieri trombaram na pequena área. E o Ricardo Oliveira acabou completando para a rede, fazendo o gol de empate do time do Santos. Parecia o início de uma reação, só que o Santos voltou a se retrair. E deu espaço ao Fluminense, que continuou pressionando, continuou buscando o segundo gol, até que foi premiado aos 35 minutos, quando Gustavo Scarpa fez um cruzamento para a área. O Fred puxou a marcação e, por trás do zagueiro, o Lucas Gomes conseguiu, de cabeça, fazer o gol que deu ao Fluminense, uma vitória merecida. No final, o Santos tentou pressionar em busca do segundo gol, mas o Fluminense, dessa vez, com os onze jogadores em campo, não teve jogadores expulsos, não teve ninguém machucado. O Fluminense suportou bem essa pressão, conseguiu a sua terceira vitória consecutiva e se mantém na terceira colocação, a apenas dois pontos do esporte que seguem na liderança. Para o Santos, a situação fica mais complicada. O time é o primeiro fora da zona do rebaixamento, mas está apenas um ponto à frente do Goiás, esse já na zona segunda. E agora joga contra o Grêmio em casa, o Santos, para tentar se recuperar na vila, onde ele já venceu duas partidas. O Fluminense terá o São Paulo jogando no Morumbi nesta décima primeira rodada. Vamos contar tudo pela CBN. Abraço e até lá.